Olá pessoal, hoje bora falar um pouquinho sobre limpeza de pastagem hoje eu estou aqui para mostrar o sisteminha que a gente fez aqui estou recolhendo aqui a mangueira aqui já foi passado, está vendo? é muito importante pessoal, a gente tentar manter o pasto com o menor nível de erva daninha possível porque onde tem uma toceira de erva daninha dessa não tem uma toceira de grama onde tem um mato não tem grama, certo? e aqui eu queria mostrar, talvez serve para você aí aqui foi feito o seguinte, lá em cima está a caixa d'água vou deixar a caixa d'água, uma foto dela aqui para mostrar, lá em cima a caixinha de 300 litros e descia por gravidade essa mangueira de 150 metros a mangueirinha de meia só porque? para ter água aqui embaixo como a gente passa aqui manualmente o terreno aqui é muito inclinado e aí a gente opta por essa opção de trazer a água por gravidade então são 300 litros dá para fazer aí 15 bombas e a gente rende aqui embaixo para não ficar toda hora subindo, descendo subindo, descendo então está aí uma ideia que a gente fez aqui funcionou, eu queria compartilhar com os amigos aí na ponta da mangueira você pode deixar um tampãozinho você pode deixar qualquer coisa aqui tampada e a água desce por gravidade você passa uma bomba e já pode vir passando para pegar água mais perto aqui para não subir todo o morro para pegar água lá em cima, beleza? gente, aqui nesse pasto fiz um teste por último passando o aminol que é o 2,4 D puro tá bom? com o padrão então na bomba de 20 litros foi 400 ml de aminol com mais 200 ml de padrão e mais 100 ml que a gente chama da colinha que é o espalhante adesivo e matou muito bem matou muito bem dessa vez também tem algumas partes aqui que eu passei o Tordon XT e o Tordon Ultra tudo ele, todos eles regulados junto com o padrão tá bom? então foi feita essa mistura por que colocar padrão junto com o aminol? porque o padrão ele tem o picloram e o aminol só tem 2,4 D e o certo do padrão é passar no toco né? mas quando ele é usado junto com com a molécula que é sistêmica igual o aminol ele entra na planta aí ele consegue transitar dentro dos vasos do condutor dela e ajuda aí na a planta a morrer tá certo? aí como que ficou bom pessoal ó vou até quebrar aqui ó ó quebrei ó tá sequinho vou pegar uma luz melhor aqui ó sequinho ó aqui embaixo também quebrei tá seco então aqui é o amarelinho esse que eu quebrei aqui a gente tem bastante aqui ó foi roçado você percebe que foi roçado e depois foi passado veneno tá vendo? e o pasto como um todo aí eu falo pra você que já tá 90% limpo qual que é o segredo? após passar o veneno se você puder fechar vedar essa área pro capim abafar o mato abafar a erva daninha tá? então ele vem abafando e sufocando aquela erva daninha então você já passou já roçou passou o veneno é uma ótima opção se você puder vedar o pasto pelo menos por um período é claro que tem que ser um período mais chuvoso né pra esse mato ser abafado pelo capim e aí o controle químico ele é ajudado com essa parcela aí do do próprio capim que vai ajudar a abafar ele gente uma dica mais importante de todas eu vou deixar nesse vídeo não passar herbicida no pasto com a terra seca pode ser o melhor herbicida o herbicida mais caro que você encontrar aí e o resultado não vai ser positivo a terra tem que tá molhada tem que ser depois de uma chuva tem que ser no máximo aí uma semana depois de umas boas chuvas porque senão não vai correr precisa a planta precisa tá vinculando veiculando aqui dentro dela a água tem que estar subindo água tem que estar descendo nutrientes da fotossíntese ela tem que estar vegetando aí nesse momento você passa o produto com a terra molhada e ela vegetando aí sim o produto vai entrar dentro dela e vai matar ela tá bom se você já teve experiência aí com algum produto que não deu certo talvez pode ser porque você passou com a terra seca e eu falo porque eu já fiz errado assim e não funciona tá bom por exemplo hoje a terra tá seca como saber ó ponto friável da terra você pega uma porção de terra na mão se a hora que eu apertar e soltar ficar aquele bolinho na minha mão a terra tá no ponto friável no ponto de gradagem no ponto de trabalhar com ela e também passar uma herbicida tá pode passar herbicida até com ela mais molhada do que o ponto friável agora se eu soltar e até esfarinhar ela não tá no ponto de trabalhar ó seca beleza hoje não posso passar veneno é passar e jogar dinheiro fora morre um pouco morre algumas mas não vai morrer nem 50% tá bom meus amigos quem gostou do vídeo deixa um joinha e se não for inscrito se inscreva em nosso canal somos mais de 49 mil amigos quase chegando em 50 mil amigos muito otimista para chegar em 50 mil essa semana será que vocês podem me ajudar aí quem não for inscrito se inscreva a maioria das pessoas que estão assistindo o vídeo não são inscritos do canal olha só que coisa bora aí gente se inscreve para ajudar nosso canal e para motivar a gente fazer vídeos sobre pecuária aqui diariamente tá bom resumindo se quiser passar veneno para não ficar baldeando água toda hora lá em cima e voltando bota uma caixinha d'água lá em cima ou um tambor alguma coisa ou uma mangueirinha de meia essa mangueirinha aqui não saiu muito caro saiu 1 real e 30 o metro e com esse 1 real e 30 por metro aqui quantas diárias a gente economiza porque se a pessoa toca de subir lá e voltar toda hora que acaba a água você acaba gastando mais na mão de obra do que você deveria gastar então a mangueira um sistema simples de gravidade vem lá de cima desce para cá por gravidade te economiza em tempo e tempo vocês sabem que tempo é dinheiro tá bom meus amigos eu vou ficando por aqui mostrar mais um pouquinho aqui como é que está legal aqui era uma capoeira feia mesmo aí pessoal essa é a área que eu estava mostrando lá de baixo agora eu subi aqui para avisar o panorama aqui para vocês então essa foi essa área que eu fiz a limpeza por último e agora a gente está continuando roçando ali para baixo para daqui a uns dias para que entrar o período mais chuvoso a gente vim dessecando em algumas outras partes lá e depois futuramente fazer até um repasse nessa área aqui porque o pasto sujo ele não limpa de uma vez só não ele vai um dois anos aí três talvez não ter e ficar bem limpo assim cuidado que a gente tem que ter aonde aonde não tem mato não tem erva concorrendo com capim não tem erva daninha tem mais capim aonde tem mais capim tem mais gato tá certo é o arrozinho com feijão que a gente tem que deixar bem feitinho grande abraço pessoal grande abraço para todo mundo até o próximo vídeo se Deus quiser valeu gente tchau 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 tchau